Amém, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 29, vamos ler, diz a palavra E ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, desceu um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote, e vendo, passou de largo E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite, vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem E cuidou dele E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele Tudo que demais gastares, eu vou pagar quando voltar Amém? Jesus, essa é a tua palavra Essa parábola é tua, Jesus E nós te louvamos, porque está disponível para nós Senhor, fala conosco a partir da tua palavra Derrama sobre nós o teu Espírito Santo Nos faz compreender a tua vontade Nos faz compreender a tua palavra Em nome de Jesus Cristo Libera cura sobre nós Libera do teu Espírito Santo sobre nós Tu és bem-vindo, Pai Em nome de Jesus Amém e amém Vamos lá? Nós acabamos de ler um texto que é uma parábola de Jesus Ou seja, é uma forma pelo qual Jesus escolheu manifestar verdades profundas Jesus pegou conhecimentos específicos, complexos e trouxe para nós de maneira simples Isso é fantástico Porque o intento de Jesus não era nos impressionar Era nos ensinar Isso é uma corrente muito nova Antigamente a gente pensava que uma mensagem boa era aquela que nos confundia Pela pelo excesso de prolixidade Ou seja, de palavras difíceis Que a gente precisava ter um dicionário junto Onde quem pregava falava mais sobre aquilo que sabia do que verdadeiramente aquilo que Jesus ensinou E agora, quando a gente olha para a palavra A gente vê Jesus Vindo em uma corrente totalmente diferente de quem estava dentro da sinagoga Aos doutores da lei, aos escribas Ele vem em uma corrente totalmente oposta de ensino Você percebe que Jesus é acessível A criança ao velho Quem chegava até Jesus era recepcionado por ele Porque havia algo em Jesus Empatia Jesus não veio para salvar desconhecidos Jesus veio para salvar quem ele se importa Com quem ele se importa, se entende? Não é uma missão aleatória Aonde o centro se torna ele Não, o centro de Jesus era você Essa percepção, a religião tenta nos roubar Porque quando você prega para pessoas Igual eu ouvi esses dias, alguém comentou Fizeram, muita gente faz meme meu Meme chorando, meme pregando Eu acho muito engraçado Só que é interessante quando você vai ver os comentários Por exemplo, fizeram um meme meu esses dias De uma mulher chorando e uma mulher cuspindo de rir assim, sabe? Aí alguém comentou assim O meme era Quando eu ouço o pastor David Leonardo Quando eu ouço o pastor Cláudio Duarte Eu achei muito engraçado Porque é verdade O Cláudio é excepcional O pastor Cláudio é fantástico A forma que ele comunica o evangelho é engraçada Mas ao tempo que é engraçado nos ensina Sabe? É muito bom E a forma que Deus me usa é uma forma diferente Porque a forma não altera a palavra Certo? Quem assistiu o Titanic na fita cassete E assistiu no DVD O Jack morre no final Porque a forma de entregar não altera a história Então é só a forma que é diferente Mas aí alguém comentava embaixo assim Dizendo Ressaltando por exemplo atributos Chora demais Sabe? E aí eu fiquei perplexo de ver A profundidade que as pessoas vão Em falar mal Sabe? Em pesar E alguém comentou assim Ele prega para homens Quais que eu coloquei? Esse acertou Na mosca Porque queria que eu pregasse para anjo Queria que eu pregasse para Jesus Para quem é a palavra Queria que eu pregasse para quem? Aí ele vai dizer Não, o evangelho que você prega Está centrado no homem E o evangelho que Jesus pregou Estava centrado em quem? Foi para salvar quem o evangelho? Foi para salvar você Tudo que Jesus fez Foi por sua culpa Ele é o centro da palavra Mas o centro do coração dele É eu e você Tudo que Deus fez Apontou para Jesus E tudo que Jesus fez Apontou para nós Para quem eu vou pregar A boa nova do evangelho? É para você que eu prego A realidade que eu apresento É a sua realidade Conflitada com aquilo que Jesus ensinou Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus já fazia isso Lá atrás Jesus trazia a palavra Para a realidade da pessoa Jesus estava dizendo O evangelho te leva para o céu Mas te ensina a viver na terra O evangelho te aponta para o céu Como uma flecha atirada da aljava E apontada para o lugar certo Mas o palco da tua história Não é o destino É o caminho O palco da história de Cristo Obviamente O final foi o gran finale A cruz Mas se você olhar o ministério de Jesus Enquanto caminhava Enquanto ia Enquanto estava no caminho Tudo acontecia Curava no caminho Salvava no caminho Libertava no caminho Ou seja Enquanto o gran finale não chega O evangelho é para nos ensinar A viver esse caminho Esse curto caminho Eu não posso apontar para o céu E fechar os olhos Porque se fecha os olhos Apontando para o lugar Que não vejo Tropeço na pedra Que está ao alcance dos meus olhos Essa é a questão do evangelho Jesus estava temporizando Algo que era atemporal Para que quem vivesse a eternidade Antes No tempo Pudesse ser transformado Porque a pergunta do homem Para que leva Jesus A construir essa parábola É sobre eternidade E Jesus Não fala sobre eternidade Fala sobre algo temporal A eternidade A eternidade é o desejo Mas Jesus está dizendo Para ter eternidade Aprenda a viver No tempo Que você está inserido A excelência de Jesus ensinar A excelência de Jesus Apontar o caminho É excepcional Não existe mestre como ele Professor como ele A didática de Jesus Que hoje Os ciências contemporâneos A ciência contemporânea A ciência da pedagogia Tenta nos dizer métodos Formas Jesus já fazia tudo Tudo aquilo que Paulo Freire Fala sobre didática Jesus já estava nele Tudo aquilo que Freud fala Sobre a humanidade Sobre o homem Jesus já havia falado Nas parábolas Já havia feito Já estava nele Tudo Se você olhar A ciência moderna Se você olhar A ciência do século XX Do século XIX Tudo que o homem Tentou dizer Que era inovação Para Jesus Já era realidade Logo Será realidade Para Jesus Já fomos alcançados Por aquilo que o homem Pensa que é o futuro Jesus já fazia Lá atrás por nós O caminho foi preparado Com excelência Então quando o homem Pergunta para Jesus Jesus o que eu posso fazer Para herdar a vida eterna Aí Jesus fala de lei E ele diz Olha eu faço isso Jesus fala de amor Ao próximo E a desculpa do homem É Quem é O meu próximo E aqui surge Um princípio Que hoje Nós chamamos de empatia Que é sentir A dor do outro Que é se importar Com o outro Por mais que O sentido Da palavra empatia Ela é pervertida Pela nossa falta De bom senso Porque empatia É sentir a dor do outro Mas ninguém Leva a dor do outro Para casa Eu sentir A tristeza Do outro É uma coisa Agora Eu não levo A dor do outro Para casa Quem perde Alguém Não faz Eu perder Quem eu tenho Logo A minha fala Precisa ser Temporal Respeitosa Empática De sentir Mas saber Que a dor Não sai comigo Que eu não Levo comigo A dor Porque isso É importante Porque me faz Ter sabedoria No tempo Que eu estou Vivendo Agora A quantidade De falta De bom senso Em tempos Da nossa vida É incrível A nossa falta De empatia Por mais que o discurso É belo É incrível Quer ver uma falta De empatia É quando você Pega a mão De alguém E não olha No olho dela Isso aconteceu Comigo agora há pouco Aqui Ambiente controlado A gente chama De ambiente controlado Quando se espera Que a verdade Seja difundida Entre todos Eu vou te dizer Sintomas de não olhar Nos olhos Primeiro Quando a pessoa Pensa que não é Tão importante Quanto a mão De quem está apertando Segundo Quando eu estou dizendo Que sou mais importante Que a pessoa Portanto não olhe Nos olhos Terceiro Porque não sei O que é verdadeiramente Se importar com alguém Por que que isso É relevante Na nossa vida Porque esses cenários De caos Se apresentam Todos os dias E o maior clamor Da sociedade Hoje É que Deus Levante Uma geração Que se importe Com quem está Que se importe Com o caído Que se importe Com o que está disposto Que se importe Com aquele que está machucado Que se importe Com quem está sarado Porque o próximo Não é só quem está À beira do caminho O próximo É quem está Próximo Então Quando eu tenho Essa linguagem De Cristo Estabelecida Na minha realidade A minha forma De viver E interagir Ela é empática Eu me importo Eu tenho aprendido Isso nesses dias E essa parábola É a prova De empatia Sem a necessidade De haver um caído Eu vou te dizer Algumas coisas Interessantes Dessa parábola Que está na análise Do texto Não é espiritual É analítico Já parou para pensar Que o samaritano Tem consigo Azeite e atadura E que não tem Ninguém caído No caminho E ele já saiu De casa Com azeite E atadura Consigo Sabe o que é isso? É alguém Que sabe Que pode Precisar De atadura E azeite No caminho Eu não acordo Sem empatia Não Eu acordo Esse sentimento Precisa fazer parte Da minha vida Precisa fazer parte Da minha caminhada De olhar para as pessoas E se importar Porque quando eu faço Isso que Jesus ensinou Eu estou me tornando A ponte Que conecta O temporal Ao eterno Que conecta as pessoas A Jesus O que a gente não entende É que a maior forma De ganhar alguém Para Jesus De evangelizar É se importar Com a realidade Eu ouço E canso De ouvir alguém dizer Estou arrastando Para a igreja Estou puxando Para a igreja Quem é puxado Arrastado Faz contra o seu interesse Nós temos que ser Um evangelho Tão sedutor E tão poderoso Que a pessoa olha E diga O que tem Que é tão bom O que tem Que é tão gostoso O que tem Que dá tanta paz De conversar O que tem Que me seduz Dessa forma De tentar largar Tudo o que é mundano Para servir aquilo Que é eterno O que é tão poderoso Que muda a vida do homem O que é tão maravilhoso Isso é a capacidade Genuína Do evangelho Esplanada A partir de Conduta de pessoas João capítulo 3 Verso 16 Diz Porque Deus Amou O mundo De tal maneira Que entregou O seu filho Sabe o que é isso? É um amor Seguido De obras Assim como a palavra Diz que Fé sem obras É morta A paráfrase É necessária Amor sem obras É morta Por isso que Primeiro Primeiro João Capítulo 3 Verso 18 Vai dizer Filhos Não ameis Só de palavras Mas com Gestos E atitudes Isso precisa Estar dentro De nós Isso precisa Fazer parte Da nossa realidade Eu que hoje Tenho um filho Aonde vou É engraçado Meu filho ganha presente Antigamente eu ia O pessoal dava presente Dava roupa Era muito maravilhoso E aí meu filho nasceu Primeira igreja que eu fui Com meu filho Meu filho ganhou 10 caixas Eu não ganhei nada Eu fiquei assim Peraí cara Você chegou agora na vida Mas eu descobri uma coisa Quando alguém faz pelo meu filho Faz muito mais por mim Quer agradar o meu coração? Diga que o meu filho é lindo Diga que ele é inteligente E meu coração faz assim Quer agradar o coração de Deus? A meus filhos de Deus A meus próximos do Eterno Sabe quando eu faço por alguém Parece que eu vejo Que o coração de Deus Desfibrila o meu respeito Porque eu estou agradando Justamente aquilo Que ele mais ama Que ele entregou vida Sangue na cruz do Calvário Quando eu me importo Com alguém Eu estou dizendo para o Senhor Eu me importo Com quem o Senhor Se importa Eu sinto a dor De quem o Senhor Sente dor Eu vou aonde o Senhor Deseja que eu vá E o Senhor iria Essa empatia Esse desejo Precisa ser real E a gente precisa Esforçar-se para isso Porque senão A gente esfria Na rotina do dia a dia Já parou para pensar Que a gente diz para todo mundo Oi, tudo bem? Como vai? E ninguém para Para ouvir a resposta Já parou para pensar Oi, tudo bem? Como vai? E ninguém ouve a resposta Porque a gente não está Nem aí para a resposta A gente está se lixando Para a resposta Talvez você não sabe Mas você sentou Exatamente No lado de alguém Que teve uma perda Essa semana Talvez você não sabe Mas você sentou Perto de alguém Que essa semana Ou hoje pensou em suicídio Talvez você não sabe Mas você sentou Perto de alguém Que há dias não dorme Talvez você não sabe Mas você sentou Perto de alguém Que está com um pai Com câncer Ou talvez tenha Um diagnóstico sobre si E sabe por que Que você não sabe? Porque você não perguntou A empatia é Dar tempo A quem precisa de Tempo Olhar Para quem precisa De olhar E deixa eu dizer Todo mundo precisa Não há ninguém Isento nessa vida Há uma frase que diz Não tem como Pisar os pés Nessa terra suja Sem sujar A planta dos pés Todo mundo precisa Eu preciso Eu preciso Eu preciso de abraço Eu preciso que alguém Olhe nos meus olhos Eu preciso que alguém Me... Sabe? Às vezes Uma palavra Muda o meu dia Porque ser pregador Não me tornou Um meta humano Pelo contrário Me tornou Servo de todos E isso a gente Não entende Quem é pastor Sabe o que eu estou dizendo A senhora sabe Nós cuidamos de tantos E ninguém cuida de nós Porque parece que Passamos da categoria Humana Para uma outra Categoria que não existe Isso se atém A você Isso se atém A mim É real Sabe Deus tem ensinado Esses dias Que a palavra Isso que acontece Nessa parábola Quando se torna A realidade da nossa vida Como eu acabei de dizer Para você Que a generosidade Altera a rotina É extraordinário Eu acho incrível Porque Cristo Está respondendo E alguém vai dizer De maneira técnica Que me parece que Jesus está fungindo Pela tangente Da resposta Já parou pensar Que o homem diz Quem é meu próximo Jesus podia dizer O próximo teu É quem é o próximo Mas ao invés disso Jesus conta uma história Jesus está querendo Ser tão compreendido Que seja impossível De dizer o que ele acabou De falar Contrário Jesus é enfático Jesus é histórico Contextualizado Entre o samaritano Entre o judeu Jesus é contextualizado Entre a religião E o publicano O pecador Veja A Bíblia vai dizer que O sacerdote Passou de Largo Sim ou não Mas a Bíblia também Vai dizer que Antes de ele passar De largo Ele viu Não é um inocente É um conivente É comissão É quando você tem O dever de fazer E não faz Você sabia que existe Homicídio Por omissão Sabia disso? Que o salva-vida Que está sentado Naquela cadeirinha Se ele não salvar você Ele responde Por homicídio? Quem sabia disso? O salva-vida Tem o dever De salvar É dever dele Obrigação dele Se ele estiver Se ele estiver sentado Numa cadeira E você se afogar Na frente Ai dele Se ele não pular Na piscina Vai ser acusado Por homicídio Por omissão Isso impera Em que na sua vida? Deixa eu te dizer O evangelho mudou você O evangelho te transformou Em um salva-vida O evangelho te deu Uma mensagem De restauração Transformação Cura Nós temos dever De mudar a história Da nossa geração Nós temos dever Obrigação De ser uma voz profética Sobre esse tempo Nós carregamos Com a gente Azeite E atadura Só usa Se quiser Só usa Se se importar Só usa Se dedicar tempo Só usa Se tiver vontade De usar O problema É que Para muitos O palco Da história É o destino É o caminho É aqui No caminho Deixa eu te dizer O que eu faço aqui É muito bonito Mas tem coisas Que eu faço E ninguém sabe E que agradam Muito mais a Deus Porque a ausência De visibilidade Revela O desejo Autêntico Do meu coração Assim como Revela o teu A falta De um microfone De um som Amplificado Revela O poder Da minha voz Revela O impacto Da minha voz Sabe Jesus é Exatamente Isso que eu estou Dizendo O modelo De empatia De Jesus É extraordinário Jesus se importa Com Jairo Que é príncipe Da sinagoga Mas Jesus Também se importa Com uma mulher Que tem um fluxo De sangue E toca nele Por trás O mesmo Jesus Que está indo Fazer uma visita Na casa Do rico Para para resolver A vida Da pobre O mesmo Jesus Que tem Senta Com os publicanos Pecadores É o mesmo Que vai na casa Do Zaqueu É o mesmo Que para Para falar Com uma mulher Com um problema Sério Gravíssimo De caráter No poço Sabe o que é isso? Jesus estava Se lixando Porque os outros Pensavam dele O que ele queria Era impactar A vida De pessoas Oh meu Deus Senta com os pecadores E o evangelho É feito para quem? Para os santos? Ele veio para os sadios Ou para os doentes? Essa concepção Precisa ser reverberada No nosso coração Nós precisamos Ser essa voz Nesse tempo Mas veja A vida segue Você tem um antes Um depois Mas você vai ter amanhã E o amanhã Precisa revelar Esse tempo Que Deus deseja De nós Eu acho Maravilhoso Que o samaritano Que não tem dever De ajudar Parou Para ajudar O sacerdote Viu E passou de largo O levita Viu E passou de largo O sacerdote Viu E passou O levita Viu E passou O samaritano Viu E parou E por isso Que a parábola Diz que ele é o Bom Samaritano Ele não é levita Mas é bom Ele não é sacerdote Mas é bom E eu não sei Qual é o melhor título Se é o que o homem Lhe libera sobre Ou aquilo que o céu Grita o meu respeito Você não é pastor Seja bom Você não é o levita Seja bom Você não tem o dever De agir Pule na água Ajude Óbvio que Aqui nós temos Que dar uma vírgula Porque é perigoso Alguém que está Sem salvação Tentando salvar Alguém que precisa De ajuda Tentando salvar Logo Se conheça Entenda os seus limites Por isso que Na ausência de palavras Não diga nada A Bíblia diz Que até o tolo Quando está em silêncio Se passa por sábio A Bíblia diz Que como maçãs de ouro Em salvas de pratas São as palavras Ditas ao seu Tempo Essa compreensão Ela precisa ser Sua O tempo que você está Agora há pouco eu dizia Se você precisa de ajuda Peça socorro Reconheça que está precisando Resolva suas crises E agora eu estou dizendo Para você Ei Se você pode ajudar Ajude Ande com azeite Ande com ataduras O que muda A nossa geração Não são os sermões Mais lindos São as atitudes Pontuais Na hora exata Deixa eu te dizer Eu percebo Jesus na palavra Fazendo Sem pregar Absolutamente nada Já parou Para pensar Que nós cantamos Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar O que Jesus pregou Na cruz Qual foi o sermão Qual foi Me diga o texto Me dá a base Não Jesus pregou Durante duas horas A única fala De Jesus na cruz É Está Consumado A maior pregação De Jesus Não teve uma palavra A palavra A palavra diz Que o bom Samaritano Parou Alguma coisa Acontecendo aqui Sim ou não Alguma pregação Há uma exegese Extraordinária Há uma Hermenêutica Poderosa Há uma dialética Profunda Há alguma coisa Há alguma coisa Sim ou não Não É só alguém Que parou E as vezes A única coisa Que as pessoas Precisam É que a gente pare Lembra do leproso Perdão Do coxo Sentado a porta Formosa Sabe qual foi O primeiro milagre Que aconteceu Pedro e João pararam Pedro e João pararam Fitaram os olhos Zero importância Olha pra nós Esse é o primeiro milagre Que o mundo precisa Antes de andar Ele só precisa saber Que alguém se importa Freud dizia Isso é Eu li num livro Essa semana E comecei a chorar Dentro do avião Freud dizia Que o homem Se move Com muito mais facilidade Quando se sente importante Na verdade Não é um livro Sobre de Freud É um livro De Darren Carnegie Chamado Como fazer amigos Influenciar pessoas E ele fala Que o homem Se você quer conquistar alguém Igual eu estava falando Com o Tadeu aqui Você pode pensar Que não Mas eu conquistei O coração do Tadeu Tadeu está na minha mão Se eu pedisse Para o Tadeu Tadeu Busca água Tadeu ia buscar água Se eu falasse Tadeu Tadeu Vai ver o meu material Como tal Tadeu ia Porque antes de pedir Eu o sentir Valorizado A gente não pensa isso Já parou de pensar Que se a gente fosse Mais intencional A gente seria Muito mais Feliz na nossa vida Se a gente Sabe Se importasse mais Desse mais valor As coisas Você pode pensar Que não Mas eu peguei o Tadeu Da zona de conforto dele Trouxe ele para dentro Do meu coração Acabou Tadeu agora Meu amigo Faz parte Qualquer coisa Que eu fazer Agora impacta ele Antes não impactaria Agora não Agora ele está Comigo Sabe o que a gente Tenta influenciar Pessoas que não estão Com a gente Porque a gente Não dedica tempo A gente não é empático Sabe o que eu estou Descobrindo bispo Que perguntar O nome das pessoas Altera o ambiente Porque a gente Chega nos lugares Eu falo Oh cara Tudo bem Eu faço questão De dizer meu nome Aí você vai dizer Pastor Você é o convidado Todo mundo sabe Quem é você Eu sei Mas eu faço questão De dizer meu nome Seria soberba Da minha parte Pensar que não Preciso me apresentar Prazer Quem é você Tem gente que é assim Prazer Ele está dizendo Você tem a obrigação De saber quem eu sou Pode ser quem for Muito prazer Dave Leonardo Aí a pessoa Muito prazer Dei eu falo Qual é o seu nome Sabe o que é isso É um exercício Simples de dizer Você é tão importante Quanto Você pode pensar Que não Mas isso tem alterado As minhas viagens De aeroporto Para o hotel Tem alterado A percepção Que as pessoas Têm sobre Quem vive Nesse mundo Que é o que a gente vive De viajar o país E as nações Pregando o evangelho Quando eu faço isso Lá dentro Uma mensagem diz Esse cara é diferente Você vai dizer É intencional pastor É intencional Porque a mensagem Que eu prego Tem que ser coerente Com a minha realidade A mensagem Que eu prego Tem que ser coerente Com a minha Caminhada Esse é o palco Mas a minha caminhada Acontece no aeroporto No avião No hotel Na minha casa Na minha vizinhança Quando eu vou na padaria Quando eu vou no mercado Aonde eu vou Meu ministério Está acontecendo junto comigo Parar O homem para Só dá para saber O tamanho da ferida Quando a gente para Para examinar Eu só estou descobrindo As demandas da sociedade E podendo pregar Mensagens tão atuais E tendo um resultado Tão extraordinário Pelo simples fato De parar e olhar O que está acontecendo Se eu não paro Eu não identifico Logo sou desatualizado Desconectado com a realidade Se eu não me conecto Com a tua realidade Eu não tenho direito De invadir você Eu não tenho direito De acessar o teu coração Quem não olha nos meus olhos Não tem direito De me acessar Quem não para Para me ver Não tem direito E é isso que a humanidade Não está mais acostumada Ao longo do caminho Nós perdemos O que nos dava direito De abraçar alguém A linguagem contemporânea De corporal Perdão Contemporânea Alterou Você já viu como a gente Abraça as pessoas hoje? Sabe como que a gente Abraça as pessoas hoje? Irmão, por favor Vem cá Olha aqui De lado para a igreja ver Sabe como a gente Abraça as pessoas hoje? Assim Com as duas mãos Antigamente a gente Abraçava caloroso Hoje não Por quê? Porque eu não me sinto mais No direito De abraçar Porque perdi Alguma coisa no percurso Que não me dá mais Esse direito Obrigado A gente pega na mão Assim Eu estou dizendo Eu queria te abraçar Mas não tenho direito Sabe Sabe quem abraça Hoje Hoje quem abraça Os velhinhos Eu amo cidade do interior Já foi em cidade do interior? Você já viu que delícia que é? Irmão Você pode ser pobre Você pode ser rico Você pode ser famoso Você pode ser um desconhecido Se você passar por alguém Ele vai dizer Bom dia Bom dia Bom dia Não está acostumado Sabe o que eu percebo hoje? Que as pessoas não estão acostumadas A receber esse tipo de coisa Eu Como eu gosto de ser Pedagógico Naquilo que eu aprendo Eu tento exercitar o tempo inteiro Parece ser chato O Marco Que trabalha comigo Que é o meu assessor particular Que viaja comigo Todas viagens Ele morre de rir Porque a gente tem muita experiência engraçada Eu falo Bom dia Bom dia Porque para ela Aquilo não faz mais sentido Alguém desejar um bom dia Bom dia Bom dia não é um cumprimento É um desejo Já parou para pensar? Bom dia não é oi Bom dia é desejo Um bom dia Por isso que bom dia Não se diz de cabeça baixa Por isso que bom dia Não se diz olhando para o lado Bom dia não se diz sem vontade Bom dia se diz olhando oi Bom dia Bom dia Parece engraçado Parece simples Mas é A palavra nos ensinando A ser Atuantes aqui Parar Estou no aeroporto agora Essa semana Essa semana não é esse mês Parece que tudo na minha vida Aconteceu semana passada Mas é porque Às vezes eu desconecto O tempo da realidade Estou no aeroporto Uma sala do banco Estou tomando um café Aí chega uma equipe da Latam De comissários Me reconhece Oh pastor David Tudo bem e tal Aí tinha uma menina no café Assim servindo café Ela olhou para mim E disse Pastor David Tudo bem Pastor David Eu sou tímido Às vezes Eu não sei como que eu reajo Sabe Porque a pessoa Ela fala comigo Como se me conhecesse há anos E às vezes ela conhece Há anos Porque me vê pregando Mas eu vi ela agora Então Oi É muito constrangedor Às vezes A pessoa Oh pastor David Como que você está Como está a sua esposa E o filho Até eu conectar A minha realidade Ao que ele pensa Ao meu respeito Demora Um delay É normal do ser humano E aí Eu olhei para ela E disse Oi minha filha Tudo bem Como vai Sou eu E na pergunta Como eu fiquei olhando Para ela Ela me respondeu E ela respondeu assim Tudo bem E sabe Foi uma experiência poderosa Porque Deus estava me ensinando Aquele dia Porque normalmente na corrida A gente já está querendo Estar atrasado e tal Mas naquele segundo Eu fixei o olhar nela Para ouvir a resposta Até o final E ela me disse algo E os olhos contaram outra história Por isso que olhar nos olhos É importante Porque a boca conta uma história Mas os olhos é verdade E aí eu olhei para ela E eu falei assim Está bem mesmo minha flor Aí Irmão Eu não preguei um sermão Não teve Nem a nada Nada Versículo Nada Nada Eu só olhei para ela E disse Está bem mesmo E ela fez assim para mim Não Aí Olha minha pregação Fiz assim para ela Irmão Esse ato de dizer Vem para perto Que eu quero ouvir O que está acontecendo Foi uma pregação Silenciosa Não teve apelo Não teve grito Glória a Deus Aleluia Serigidum Nada 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 Sabe não tinha ninguém Não Quando eu fiz isso Ela derramou lágrima E veio chorando Até onde eu estava E eu disse para ela Minha linda O que está acontecendo com você Aliás Essa foi uma outra coisa Que a minha esposa Teve que entender Que eu chamo a pessoa De minha flor Minha linda Esses dias eu falei Meu lindo Para o cara No telefone O cara desligou Eu falei Será que o cara Porque é habitual Meu Sabe Assim Oh minha linda Tudo bem Oh meu lindo Beleza E aí eu falei Para o cara do banco Ah beleza meu lindo Obrigado Ah não Eu não falei meu lindo Eu falei meu príncipe Porque eu estava com meu filho Na hora Eu chamo meu filho de príncipe Eu falo Oh meu príncipe Aí o cara desligou Eu falei Tá bom meu príncipe Valeu Aí o cara desligou Eu falei Não era isso que eu queria dizer Bom Eu fiz isso Ela chegou Chorou E contou a história dela Não diz respeito a você A história dela Obrigado irmão Does it matter? Porque não foi você Que olhou no olho Só tem direito Quem olha no olho Só tem direito De saber Quem se importa Só tem direito Para saber Quem está na cena Essa quantidade De reportagem Que está acontecendo aqui A maioria De informação Não é de importância Quem se importa Para Quem se importa Envolve Entra na realidade Sente a dor junto Senta na mesma calçada Você entende? Isso aqui é maravilhoso Porque A palavra vai dizer Que O bom Samaritano Atas feridas Em loco O homem foi Espancado Agredido Despojado Eu vou te dizer O que significa A palavra despojado É tirado tudo Sabe o que é isso? Não haverá pagamento Não haverá gorjeta Não haverá palco Não haverá visibilidade Não haverá recompensa Você entende isso? Ele perdeu tudo Não tem nada com Quem tem É o bom Samaritano A gente não dá Porque precisa receber A gente dá Porque tem Para dar Quem dá Esperando receber Na verdade Nunca deu Sempre foi mendigo De suas próprias atitudes Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho pavor De gente Que anuncia Suas obras Sabe Uma coisa é Pedagógico Para ensinar Alguém Outra coisa é Para adquirir Glória Daquilo que fez Desconfie De quem faz Palco De suas boas ações Porque nunca foram boas Foram estratégicas E bondade Não é estratégia Bondade é empatia É importar-se Verdadeiramente Esse bom Samaritano A lição Que Cristo Está passando É que Cristo É o bom Samaritano Cristo não É o sacerdote Ele é o sumo Sacerdote Cristo não É o levita Ele é o alvo De toda adoração No caso Aqui Ele é O desacreditado Que acredita Ele é o improvável Que para É exatamente isso Veja Ele para Atas feridas Porque tem consigo Atadura Derrama azeite Porque carrega Consigo azeite Ou seja O bom samaritano Sai de manhã De casa Sabendo que Se precisar Há com ele Ferramenta de cura Para a vida das pessoas O bom samaritano Acorda de manhã Com o desejo De ser útil Na caminhada Que fará E isso é Maravilhoso Porque se não Aconteceu O Bom samaritano Chegou em casa Com azeite E Com atadura Mas se precisou Usar O bom samaritano Chegou em casa Com história Chegou em casa Com experiência Você já Você já Teve experiência De ajudar alguém? Você já Viveu isso ou não? Sim ou não? Ajudar Ajudar sim De Se envolver na história Você já teve isso? Você já viu a sensação De colocar a cabecinha No travesseiro Sabendo que você fez algo Por alguém De verdade? Você já viu? Diferente da esmola Não, não De verdade Pegar e mudar a realidade De alguém Assim Um dia Você acorda de manhã Você fala assim Hoje eu quero Eu quero impactar alguém Deus me dá a pessoa Me dá a estratégia Me dá a forma Eu quero alcançar alguém Eu quero ser útil Aí você sai de casa E os teus olhos Saem Olhando Caçando Isso é Desejo De fazer Aquilo que nós Verdadeiramente Nascemos para fazer Aí você consegue fazer Você ajuda alguém Aí você sai dali Como que você sai? Irmão Você sai aqui Meu Deus Porque melhor É dar Do que receber As pessoas Não entendem isso Irmão Quem está na condição De pedindo ajuda O que você dá Supre um momento Muitas das vezes Mas quem estava pedindo Era a pessoa Quem deu é você A gente precisa voltar A ter essa sensação Alimentada Como se fosse um vício Você sabe Um hábito A palavra vício Talvez seja muito forte Mas hábito Que na verdade É um pequeno vício Você sabia Sabe por que você escova O dente todo dia? Sabe por que ou não? Você tem um hábito O poder do hábito Tem um livro que fala isso O poder do hábito Você quer fazer academia? Vou te dizer uma coisa Se irrite Três meses Se você conseguir fazer Três meses Você consegue a vida toda Você quer ler a Bíblia? Se provoque Coloque uma meta Eu vou ler Todo dia Vai chegar uma hora Que você mesmo Não querendo ler Quando você vê Você está lendo Faça isso De ajudar as pessoas Faça isso Ser parte da sua vida Quando você começa A colocar Por exemplo Eu coloquei essa meta No meu coração Eu quero saber O nome das pessoas Mesmo que amanhã Eu esqueça Que ninguém é obrigado A lembrar Meu cérebro Não Eu sou um ser humano Eu sou meio burrinho Às vezes ainda Então é muito mais complicado Mas o momento Já altera a realidade Só vai dizer Qual é o teu nome? E a pessoa diz O nome é esse aqui Pronto É o momento Que já está mudando A realidade Ali eu já disse Tudo para ele Eu estou dizendo para ele Irmão Eu não sou melhor do que você Ninguém é melhor do que ninguém A gente é crente igual Somos filhos do meu pai Você é meu irmão Brother Truta Somos gente da gente Comem a mesma coisa Eu gosto de ovo Filho também Gosto de arroz Nessa fala Dizer qual é o teu nome Eu estou dizendo Tudo isso para ele Sem abrir a boca E porque disse tudo isso Sem abrir a boca Ele já me trata Dessa forma Sem eu pedir Sabe Não é aquele negócio Ai Não, não Já viramos truta Já vamos conversando Já vamos Sabe Sem resenha Se eu precisar atender O telefone Eu atendo O cara já não vai ficar magoado Porque já acabou Já quebrou o protocolo Está entendendo? E isso se vira um hábito Na nossa vida Quando a gente vê As pessoas Isso começa a nos cercar Vira um ciclo É o ciclo de realidade Não sei se você já ouviu falar a respeito Mas é aquilo que eu enxergo Se torna parte da minha vida Se eu começo a ser empático Com as pessoas Se eu começo a verdadeiramente importar Se eu começo verdadeiramente A mostrar para as pessoas Que eu quero saber Eu quero ajudar Isso começa a me cercar Esses dias eu estive com um homem milionário Eu vou gravar um vídeo agora A próxima série O segredo dos milionários Fantástico Vai ficar milionário Depois de cinco dias Estou falando Mas olha só Eu sou advogado Minha esposa é advogada Então A gente sempre teve um plano Pensamentos Um plano de carreira Ah, eu quero Ser Advogado Depois talvez Ser um consultor de empresas Ter um escritório Planos, né? Minha esposa é Eu quero ser juiz E tal Plano de carreira Então quando Deus Me chamou para o ministério A primeira coisa que eu pensava Jesus, e Peraí Qual é o plano de carreira De um pregador? E aí eu perguntava Para todo mundo O que você faz? Você é abençoado O que você faz Com que você é abençoado? O que você investe? Essa pergunta era muito recorrente Eu gosto de entender Sobre finanças Eu gosto de entender Sobre administração Porque eu quero Que o meu filho ame Deus que eu sirvo Mas que olhe para mim E seja um espelho Em todas as áreas Então eu tenho que me administrar Tudo isso Então eu perguntava muito Eu estive com esse homem Você sabe Quem é? Né? Milionário Sim, mas milionário De fazer a gente Se sentir um mendigo Sim, você vai contar Todo o dinheirinho Da vida inteira Deu um mês deles Olha só Que coisa boa Então Eu sentei com ele Mas pensa Um homem maravilhoso De conversa Eu cheguei no aeroporto Quem me perguntava Era ele E o assessor dele Eu não sabia Quem era quem Então eu pensei Que o assessor Era o milionário E ele era o assessor Só que quando ele começou A falar de propósito Eu falei Não, não, não Esse cara é o milionário A lágrima corria E aí eu comecei A fazer pergunta Para ele Cara, você investe No quê? O que você faz? Se eu tivesse X de dinheiro Você investiria o quê? Em papéis da bolsa? Você investiria Na renda fixa? Ou na renda flutuante? Você colocaria na bolsa? Você investiria no imóvel? E eu perguntava Para ele E ele dizia para mim Cara, eu tenho feito Um trabalho com pessoas Extraordinárias Aqui na cidade Eu estou alimentando Hoje 140 pessoas Que almoçam todos os dias Eu estou construindo Um prédio aqui Para colocar Para os moradores de rua Ter onde dormir E eu fazendo a pergunta E a questão do investimento? Quanto você acha que rende? Quanto você acha Que é bom o rendimento? 0,5? E ele respondia Aí eu cheguei no hotel E o Espírito Santo Falou assim Mas você é bobo mesmo, né? Você quer saber A resposta certa Ou fazendo a pergunta errada? Aí o Espírito Santo Falou para mim Quer saber como ele ficou Rico? Quer saber o que ele faz Para ter o que tem? Pergunta como ele investe Em pessoas Pergunte o que ele faz Para se importar com as pessoas De que maneira ele se importa Como ele faz Sabe o que é isso, meu lindo? O segredo Da nossa vida Que é conquistar as coisas Do céu Conquiste aquilo Que o céu mais ama Na terra As pessoas Sabe o que Deus me falou? Sabe qual foi? Eu saí daquele dia Assim, atordoado Eu falei Eu vou ser o cara Mais milionário Do planeta terra E aí eu descobri Que o milionário Não se trata de Se trata de falar Das coisas do reino Sabe o que Que eu mais alegro Na minha vida? É quando eu paro Eu paro para olhar Os meus stories Os directs Que eu recebo E a pessoa diz assim Para mim Pastor Dave Eu ia suicidar E um vídeo seu Chegou na hora certa Fiquei milionário Você entendeu? A sensação é assim Loteria Ontem eu fui com meu pai Num cliente dele Que me conhecia Quando eu era menino Meu pai sempre disse Dave, a hora que você puder O pai quer te levar lá Irmão, eu cheguei lá O cara olhou para mim Ficou assim Ficou paralisado O lágrima correu Eu falei O que foi, cara? Ele falou Irmão Você não sabe Mas o momento mais difícil Que eu ia fazer É uma besteira Uma palavra de Deus Através de você Alterou a minha realidade Eu falei Eu estou ficando milionário A cada dia, irmão Não mudei de carro E estou cada dia mais milionário Não mudei de casa E estou cada dia mais milionário Eu estou chegando No primeiro bilhão Esse ano Em nome de Jesus Você vai dizer De dinheiro, irmão Não, não, não De felicidade Contentamento E tudo isso acontece Olhando para alguém Se importando com quem Ele mais se importa Amando quem Ele mais ama Meu Deus Já preguei muito tempo Eu estou empolgado, gente Vou parar Daqui a uma hora Olha só Escuta Não, vou terminar O bom samaritano Atuou a ferida E colocou no cavalo E levou Para onde? Para o lugar onde Dá para terminar o tratamento A gente não é autossuficiente A gente precisa levar Onde o tratamento Acaba Nem falar nada Você já sabe O que eu estou querendo dizer Aí o bom samaritano Passou a noite Com um homem Ferido Na estalagem Junto Isso é empatia Não é só sarar É viver a dor Junto Aí ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora e diz assim Olha Vai te custar É Fazer a conta Gastei catadura Gastei com O azeite Tem a minha hospedagem Gastei aqui Aí tem um Gastei com comida Eu comi um negócio Então Uma coisa Então Assim Vai dar Vai dar tanto E É A hora que eu precisar de ajuda Você me ajuda também Tá É que quem ajuda Não se preocupa consigo Se preocupa com o outro O centro de quem ajuda Não é ele próprio É quem precisa de ajuda É o caído É o necessitado É o carente Ele olha e diz o seguinte Olha Estou indo embora Eu vou pagar O que ele gastou E voltar Vai o que? Eu vou voltar Se ele tiver gastado mais Eu pago Por isso que essa parábola É obrigada a terminar em Jesus Não tem como correr de Jesus Nessa parábola Porque Jesus é o único que fez isso Eu vou pagar Mas eu vou voltar E se precisar Eu pago Eu vou pagar agora Mas se precisar Pagar de novo Eu pago Se precisar restaurar de novo Eu restauro Se precisar sarar de novo Eu saro Se precisar amar Eu vou continuar amando Mas se precisar mostrar de novo Eu mostro Porque isso é uma empatia Que não acaba na atitude Se protrai na história Jesus nos salvou E nos comprou Com um sangue precioso E foi aos céus Fazer sabe o que? Nossa casa Por isso que eu sou bilionário Irmão Bilionário Trilionário João vai dizer As ruas são como um jogo E tenta dizer o que achou que é Aí no final ele fala assim Olha Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram O que está sendo preparado para nós Sabe o que é isso irmão? Quem fez a terra uma vez Está refazendo um palácio de novo Para nós Aí Bom Só que não vai ficar vazio Eu vou Voltar Para buscar Enquanto a eternidade nos chega Deixe o palco da sua história Seu caminho Faça o que ele faria Faça o que ele faria Se importe É só isso Só vim dizer isso para você Se importe Quando você sair por essa rua Quando você acordar manhã cedo Sabe o que eu tenho percebido? Quando você coloca nessa posição Você começa a ver os surdos Quando o avião da Chapecoense caiu No outro dia eu estava pregando do Chapecó É porque quem anda com azeite E com atadura Deus leva para o lugar que precisa Deus direciona para o lugar necessário Meu lindo Você quer ser direcionado Para os melhores dias da sua vida? Começa a carregar atadura e azeite contigo Começa a se importar com as pessoas de verdade Começa a olhar nos olhos Pelo amor de Deus Muda a perspectiva Muda o seu ponto de análise Começa a olhar Oi Tudo bem? Como vai? E quando você ouvir a resposta Esteja preparado para se for necessário Tirar o azeite E a atadura do bolso E dedicar tempo Porque você só tem tempo Porque alguém dedicou tempo Para você Mas eu nunca recebi Então aprenda com Jesus A dar algo que nunca recebeu A fazer algo que ninguém fez Eu quero orar por você E eu vou fazer a prática da mensagem Pega na mão de quem está do teu lado Ah, já foi o burro que acorda já Eu nem sei quanto tempo eu estou pregando Quanto tempo eu estou pregando Vocês sabem que hora que eu comecei a pregar? Eu estou muito tempo pregando, irmão O povo fica sentadinho mesmo Fica à vontade Pegar na mãozinha de quem está perto de você Vou te contar uma coisa Se você estiver precisando de ajuda hoje Se você estiver precisando de alguém Que pare por você e se importe com você Se você está precisando de socorro hoje Emocional Espiritual Eu quero que você peça ajuda hoje Eu tenho certeza que quem Deus colocou perto de você Você tem azeite e atadura para te ajudar Você que está longe de Jesus Quer voltar para casa hoje Quer se reconciliar com Cristo Volta para casa hoje Você que nunca tomou a decisão De reconhecer Cristo como teu Salvador Faz hoje Faz hoje Você precisa de ajuda? Surpreenda quem está perto de você Que talvez até agora não tinha perguntado Preste atenção Se você precisa de ajuda Mesmo Se você precisa tomar essa decisão Mesmo Se você sabe que chegou a hora E já é Já está pronto Escolhe alguém Ou da direita ou da esquerda E aperte a mão dela Uma, duas, três Só isso Se você precisa de socorro Escolhe alguém Da direita ou da esquerda Você não vai dizer nada Você só vai apertar a mão dela Uma, duas, três É só para ser didático Se alguém apertou a sua mão Levante ela Por gentileza Levante ela pela mão direita Isso Isso Levante Levante Isso Só quem pediu ajuda Levante Isso Isso é igreja Quando quem está perto de mim Se torna meu próximo Logo me importo com Isso Levante Tenha uma atitude de empatia Abraça essa pessoa Ore sobre a vida dela agora Isso Coloque a mão sobre Olha quanta gente que precisa de socorro Os teus olhos Só te farão enxergar Aquilo que os teus lábios Perguntarem Interesse Ore sobre E eu quero que a igreja tenha uma atitude diferente Levante Coloque a mão sobre essas pessoas Aonde tiver alguém pedindo socorro Pede você Faça as tuas mãos chegarem Faça as tuas mãos tocarem Se você puder Estenda as mãos Nós vamos viver o propósito de sermos igreja Isso 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 Interessante Que eu acabei de pregar uma palavra Como essa de empatia E você olha no rosto de pessoas Totalmente desinteressadas Deixa eu te dizer uma coisa Sabe como que o interesse nascerá no teu coração O dia que você estiver clamando por ajuda E as pessoas passarem de largo por você Você vai sentir a dor Em nome de Jesus Que isso não precise ser a tua realidade Mas compreenda de maneira inteligente Que se tem gente precisando de ajuda E você tem azeite contigo Está na hora de derramar sobre Está na hora de sarar as feridas da nossa geração Ei, Deus está levantando nesse tempo Pessoas que se importarão com a sociedade Que se importarão com os caídos Que se importarão com os ilutados Que se importarão com quem precisa de socorro Ei, você que precisa de socorro e pedir ajuda Eu quero dizer Nós nos importamos com você Nós sabemos que você está precisando de ajuda Nós vamos sermos a mão Seremos a mão estendida sobre você Rapaz, coloca a mão nesse jovem Pelo amor de Deus Se importe Se importe com alguém Abraça alguém Deus, um novo tempo Sobre a nossa sociedade Jesus Um novo tempo Sobre a nossa igreja Um novo tempo Sobre as pessoas Um novo tempo Sobre o nosso coração Nos faz enxergar o que o Senhor vê Nos faz enxergar as demandas Do nosso tempo As demandas da nossa sociedade Senhor Jesus Nos faz ser Senhor Jesus O bom samaritano Que anda com azeite Alarau é mandarabaxe Kamandarabagai Amém 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 Em nome de Jesus, Pai Salvo o perdido Consola o coração machucado A alma cansada, Jesus Que estes abraços Sejam um bálsamo necessário Para uma noite de sono Que estes abraços sejam uma mensagem silenciosa Do teu amor neste lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém